Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e você já ouviu falar sobre as LCDs Letras de Crédito do Desenvolvimento que prometem desempenhar um papel extremamente semelhante no nosso mercado financeiro e na nossa carteira de investimentos das LCIs e LCAs? Pois é, é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Vim falar sobre a proposta de criação das LCDs que está tramitando no nosso Congresso Nacional e que muito provavelmente em breve vai introduzir no nosso mercado financeiro a figura das LCDs investimentos seguros de renda fixa e que contarão com a isenção de imposto de renda de uma forma muito parecida com as nossas já conhecidas LCIs e LCAs. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você em resposta às várias perguntas enviadas pelos meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro. Muitos dos meus alunos viram essa notícia que eu vou colocar aqui na tela para você, né, LCD. O que esperar das Letras de Crédito de Desenvolvimento, primas das LCIs e LCAs? Vieram me perguntar e eu vim então gravar esse vídeo tanto para os meus alunos do curso Mapa do Tesouro quanto para você que me assiste aqui via YouTube para que todos então já saibam como funcionam com você as regras e quais os riscos das LCDs a partir do momento em que elas começarem a ser negociadas no nosso mercado financeiro e passarem a ser ofertadas no aplicativo dos bancos e instituições financeiras por onde a gente investe em renda fixa. Inclusive, se você ainda não é meu aluno do treinamento Mapa do Tesouro, o meu curso por meio do qual eu te ensino a investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, contando com o meu suporte pessoal do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da lista de espera para você ter mais informações sobre o treinamento e entrar na lista de espera para ser comunicado quando tivermos a próxima abertura de turnos. Dito isso, pessoal, vamos então falar sobre as LCDs, as Letras de Crédito de Desenvolvimento e antes de falar especificamente sobre elas, é muito importante você entender em qual o cenário de renda fixa e qual é o risco em renda fixa que esse tipo de ativo vai oferecer para você. E é o seguinte, quando a gente fala de investir em ativos de renda fixa, nós estamos aplicando o nosso dinheiro em valores imobiliários que têm o quê? Cenários conhecidos de rentabilidade. Então, quando você investe, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um clássico investimento de renda fixa, você sabe de antemão o quanto você vai receber de juros anuais se você levar o seu investimento até o respectivo vencimento. E essa é a clássica característica de todos os investimentos de renda fixa. Conhecer os critérios de rentabilidade do ativo onde você investiu. E isso acontece com o Tesouro Direto, isso acontece com os CDBs, com as LCIs, LCAs, com os CRIs, CRAs e debêntures, que são os mais comuns e conhecidos investimentos de renda fixa que a gente tem no nosso mercado financeiro. E dentro desses investimentos que eu acabei de citar para vocês, existem alguns deles que são isentos de imposto de renda e outros que não são isentos de imposto de renda. Por exemplo, Tesouro Direto e CDBs são investimentos de renda fixa que não possuem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. E quando chega o vencimento da sua aplicação ou quando você resgata, por exemplo, antes do vencimento, esses tipos de investimento têm, sobre os seus rendimentos, a incidência de imposto de renda conforme essa tabela de alíquotas regressivas que eu vou colocar aqui na tela para você. Por outro lado, quando a gente fala de investimentos como LCIs e LCAs, são ativos de renda fixa muito semelhantes a, por exemplo, os chamados CDBs, só que contam com uma grande vantagem, a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Uma das grandes desvantagens das LCIs e LCAs é que, via de regra, você só consegue colocar a mão em dinheiro, movimentar esse tipo de aplicação quando chega o vencimento. Você não tem liquidez do seu dinheiro antes disso, como acontece com Tesouro Direto e CDBs. Mas, por outro lado, você tem a grande vantagem de ter isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. E são, então, veículos muito válidos de investimento quando você se programa, se planeja e pode deixar o dinheiro aplicado até o vencimento. Inclusive, eu já falei sobre LCIs e LCAs, grandes oportunidades do nosso mercado financeiro nesse sentido em alguns vídeos que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Contudo, em fevereiro desse ano, o Conselho Monetário Nacional modificou as regras de emissão de LCIs e LCAs e restringiu, reduziu o volume e disponibilidade desse ativo no nosso mercado financeiro. E os investidores de LCIs e LCAs passaram a ter cada vez mais dificuldade de encontrar ofertas interessantes com taxas atrativas de LCIs e LCAs para investir. Pensando em contornar esse problema e em criar uma nova linha de captação para financiar o desenvolvimento do país, que o Poder Executivo entrou com um projeto de lei de criação das LCDs, que prometem, então, serão as primas das LCIs e LCAs. Isso porque serão investimentos de renda fixa com um funcionamento muito parecido a de LCIs e LCAs, com a mesma isenção de imposto de renda. E o que vai diferenciar uma LCI e uma LCA de uma LCD é basicamente o seu emissor. Isso porque LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa emitidos por bancos privados, instituições financeiras privadas, e o dinheiro captado com LCIs e LCAs tem uma destinação certa, fomentar os setores imobiliário e agrícola brasileiro. Daí o nome LCI, letra de crédito imobiliário, e o nome LCA, letra de crédito agrícola. E no caso das LCDs, o mecanismo de funcionamento de emissão será muito parecido. A diferença é que LCDs necessariamente não serão emitidas por bancos e instituições financeiras privadas, mas sim por bancos de desenvolvimento, sejam bancos de desenvolvimento estaduais, seja o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é controlado pelo nosso governo federal. E com isso, ao investir em uma LCD, você então está emprestando seu dinheiro para o Banco Nacional de Desenvolvimento, um banco de desenvolvimento local. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde eu moro, existe o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é o BDMG, e você então está emprestando seu dinheiro para essas instituições que são mantidas pelos seus respectivos governos e vão fomentar projetos de desenvolvimento ou a nível nacional ou a nível local. E com isso você se sujeita ao risco de crédito dessas respectivas instituições. E nesse momento você deve estar pensando assim, poxa Sofia, mas sei lá, BNDES, a gente já viu tanto escândalo de corrupção envolvendo o BNDES, eu também não sei como anda a saúde, a solidez financeira do meu banco de desenvolvimento aqui do meu estado ou da minha região. Será que vale a pena investir nesse tipo de ativo? E é o seguinte, pessoal, só para vocês terem ideia, a maior parte dos recursos que hoje fomentam a atividade do BNDES vem do nosso Tesouro Nacional, que é também o que? Emissor dos títulos do Tesouro Direto. Com isso, quando você investe, por exemplo, em uma LCD do BNDES, você está se sujeitando a um risco de crédito muito semelhante ao do Tesouro Nacional, ou seja, um risco de crédito, pessoal, tecnicamente baixo. Eu sei que a gente vê muitas notícias, Queens, sobre a administração pública, sobre o gerenciamento dos recursos públicos, mas quando a gente fala do Tesouro Nacional, a gente fala de uma instituição extremamente séria, uma instituição extremamente robusta e com risco de crédito extremamente baixo. E pelo fato do Tesouro Nacional ser um dos mantenedores do BNDES, ao investir em uma LCD, você conta também com risco de crédito extremamente baixo, que é o que a gente muito provavelmente vai ver daqui a alguns meses sendo ofertados nos bancos e corretoras por onde a gente investe. E para a gente saber como anda a tramitação do projeto de lei que visa instituir as LCDs e também detalhes sobre esse tipo de ativo, eu entrei aqui no site da Câmara dos Deputados, vou compartilhar a tela do meu computador agora aqui com você, E veja só, o projeto de lei que vai instituir as LCDs é o projeto de lei 6.235 de 2023, que foi apresentado pelo Poder Executivo em 26 de 12 de 2023. Se você consultar aqui, esse projeto de lei, ele tramita em regime de urgência, ou seja, é muito provável que ele seja aprovado num prazo reduzido de tempo. E com isso, em breve, a gente vai ter aprovação da lei, criação das LCDs, e em pouco tempo elas estarão disponíveis para a gente investir. Indo mais adiante, eu acessei aqui o projeto de lei que está, então, em tramitação no Congresso Nacional, e eu quero chamar a atenção para você desses dois artigos aqui, na verdade, um artigo e um parágrafo desse projeto de lei que explica e dá detalhes de como que as LCDs vão funcionar. Então, olha, o artigo primeiro fala que fica instituída a lei de crédito de desenvolvimento, o LCD, e o parágrafo primeiro diz assim, A LCD será emitida exclusivamente por bancos de desenvolvimento autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, a partir do exercício de 2024, ou seja, tanto bancos de desenvolvimento estaduais, locais, regionais, quanto o BNDES poderão emitir essa letra de crédito de desenvolvimento e as taxas de juros possíveis serão variação de índice de preços, que é uma taxa de juros atrelada, por exemplo, à nossa inflação, como o IPCA+, então é muito provável que a gente veja LCDs com taxas de rentabilidade de IPCA+, uma taxa fixa, ou taxas de juros pós-fixadas, referenciadas à taxa DI ou V, que é a nossa taxa CDI ou também a taxa SELIC, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então é muito provável que a gente veja de LCDs atrelados com rentabilidade vinculada ao IPCA e também ao CDI ou a taxa SELIC, conforme prevê a lei aqui das LCDs. Como são investimentos emitidos por bancos de desenvolvimento, é muito provável que esse tipo de aplicação não tenha garantido o FGC. Pelo menos aqui na lei, pessoal, não vi nenhum tipo de detalhe ou esclarecimento quanto a isso, mas, por exemplo, no caso do BNDES, serão captações emitidas por essa instituição que é fomentada, por exemplo, pelo nosso Tesouro Nacional. Ou seja, é um risco de crédito extremamente baixo com isenção de imposto de renda e que, por isso, já está aí no meu radar. Assim que eu ver, na prática, uma LCD sendo oferecida no mercado financeiro, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão e dar o meu veredito na prática, cara a cara, olhando ativo, se de fato vai ser uma oportunidade, como realmente parece que será pelos prognósticos que eu já vi aqui ao ler esse projeto de lei. Mas, por isso, é o que a gente ainda tem de informação. Vamos cruzar os dedinhos aí, torcer para que esse projeto de lei seja aprovado para que nós, investidores de renda fixa, tenhamos mais uma opção em renda fixa, segura e isenta de imposto de renda para nós aplicarmos os nossos recursos e, com isso, ainda fomentar a captação de recursos que vão ser destinados a projetos de desenvolvimento Brasil afora. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários e até a próxima.